O que você está dizendo? Você não está esperando um filho, Bruna. Então não conhece nenhuma Aurora Monteiro? Não. Que eu saiba, não tem nenhuma na cidade. Ah, tem um senhor... José Monteiro. Talvez ele possa dar informações. Onde ele mora? Na periferia da cidade. Certo. Não é verdade. Não pode ser. Eu tenho que estar grávida. Calma, Bruna. Não se altere. Vai te fazer mal. Me deixa, me deixa. Você não entende. São todos os meus sonhos. Todas as minhas esperanças estavam nesse filho. Ele teria nos unido. Se eu e um filho, você não vai querer ficar ao meu lado. Eu vou te trazer um calante, Bruna. Não, não, não quero nada, não quero nada. Se não estou grávida, é melhor eu morrer. Não diga isso, por favor. Nada. Não quero nada. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Espermeira. Me larga. Espermeira. Não calma. Marca, fecho. Oi, meu amor. Já está pronta? Onde você está? Aqui, na recepção. Ai, meu amor. Eu ainda não estou pronta. Ainda me falta um pouquinho. É, espere aí embaixo. Se você quiser, eu subo. Não, 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 não. Eu desço rapidinho. Não se desespere. Está bem. Ai, o Augusto. Ele está lá embaixo. Você vai embora. Já estou saindo. Eu trouxe a bolsa da Abigail. Eu trouxe a bolsa da Abigail. Nunca saberá que você é filha de Marco Duran. Mamãe! Sim, filho. O que aconteceu? E a Bruna, onde está? Mamãe, de onde a Bruna tirou as ervas para o chá que ela tomava? Bem, eu as comprava no mercado. Por quê? Por que você não me disse? Bem, filho, é que eu não queria preocupá-lo. Ela estava tão nervosa que eu dava um chá para tranquilizá-la. E no mercado me recomendaram e... Disseram que era muito bom para os nervos. Você fez muito mal, mamãe. Esse chá só afetava, alterava as emoções dela. E para completar, ela fez um exame formosinho, onde disseram que esperava um filho. E é claro, Bruna pensou que estava grávida. Santo Deus. Do céu. Você não gosta do Marco. Abigail. É. Eu sei que não gosta de falar disso. Mas dê uma oportunidade ao Marco de ficar com alguém que goste dele. Abigail, não me diga que você... Digo sim. Estou apaixonada por Marco Duran. Tchau. Tchau, Renê. Só mais um pouquinho, por favor. Último beijo. Por favor, vem. Miranda. Augusto. Augusto. Calma. O que você está fazendo aqui? Meu amor, eu posso explicar. Você é um desgraçado. Para, Augusto. Para. Renê. Meu Deus do céu, pare com isso. Renê, para. Sai de cima dele. Está maluco? Todos tinham razão. A Maíra. Sônia. Davi. Todos. Você me enganava com o meu irmão. Como você foi capaz? E você, Renê? Como é que eu ia saber que você gostava dessa mulher? Hein? Você me tomou tudo na vida, Renê. Primeiro o carinho do meu pai. E agora... Agora, o amor... Você não vale nada. Augusto, o que aconteceu? Entra. Era verdade. Miranda me enganava. O meu próprio irmão. Por que você está falando isso, Augusto? Eu vim. Eu vim juntos. Ai, meu Deus. Vem, Augusto. Calma. Senta. Senta aí. Não sei nem o que dizer. Preciso desabafar com alguém. Me conta tudo. Pode confiar em mim. Ah, querido. E você contou a ele. Tinha que ter calado essa boca. Você me traiu. E é minha própria irmã. Será que não entende? Não podia esconder mais. Mas eu não disse que você o enganava com o Renê. Eu só disse para ele ter cuidado. Para te vigiar. Pois saiba que você ainda não me conhece. Papai. Papai. Vovó Paz. Filha, como você está? Como você se sente? Muito mal. Eu queria um bebê. Você vai ter um, filha. Ai, por que acontecem essas coisas comigo? Será que Deus está me castigando? Por quê? Não diga isso, Bruna. Ele não tem por que castigar você. Você tem que ser valente. Isso foi só um erro. E você não tem culpa, tá? Olha, a única coisa em que você tem que pensar é em se recuperar. E não tomar esse chá nunca mais. Sua irmã tem razão, filha. Mas só o que eu quero é ser feliz. Isso é tudo. E tem tudo para ser. Logo você vai se recuperar. Terá um filho. E tudo isso ficará para trás. Vamos te ajudar, filha. Obrigada, porque sempre estão comigo. Sabe de uma coisa? Sabe por quê? Porque te amamos muito. Augusto, eu queria evitar esse sofrimento. Sabia que ela me enganava com René. Por que não me disse? Eu tentei muitas vezes abrir seus olhos, mas eu não podia dizer que era com seu irmão que ela traía você. Teria sido o melhor, Maíra. Se disse que senti tanto carinho por mim, eu preferia ter sabido antes e não ter que descobrir desse jeito. Eu não queria que sofresse esse desgosto com ele. Preferia convencer você de que Miranda não era uma boa moça. Eu tive o desgosto, o desengano. E a única coisa que me resta é um coração partido. Não, Augusto. Eu... Maíra, é melhor ir embora. Por favor. Sérgio, agora que nós não vamos mais ter um bebê, você vai me deixar, não vai? Não. Não, claro que não, Bruna. Ficarei ao seu lado e vou cuidar de você. Não vou me separar de você nem um minuto. De verdade? Mas é claro que sim. Obrigada. Obrigada por ser tão bom comigo. Por sorte, eu tive a ideia de dizer que o chá eu tinha comprado no mercado que me recomendaram ele para os nervos. Assim não me culparam. Como a senhora disse, teve sorte. Mas nem sempre terá. Bem, eu espero que sim. Mas agora preciso de algo mais. Tenho que acabar com isso de uma vez por todas. Não posso lhe dar nada. Tem que esperar um tempo até que o organismo da sua nora elimine tudo o que ela tomou. Quanto tempo? Eu avisarei. Enquanto isso, vou pensar no que preparei para continuar com seus planos de enlouquecer essa menina. Marco, você sabia que a Abigail está apaixonada por você? É, eu sabia. O Lázaro comentou comigo. Mas já faz muito tempo e eu acho que não teve importância. Está muito enganado. Não faz muito tempo e não foi nada sem importância. Aqui e agora, a Abigail está apaixonada por você. E como você sabe? Ela me confessou. E aí? Está mais calminho? Ah, não fica assim. Não é para tanto, Augusto. É só mais uma garota. Me deixa em paz. Mal humor. Eu estive pensando no que você me disse ontem sobre a Abigail. E o que pretende fazer para resolver isso? Você ainda precisa dela? Não, eu já estou bem. Bem, então não tem outro remédio senão dizer que não vai mais trabalhar com a gente. Será melhor para ela, para que ela não sofra. Eu vim te pedir desculpas. Eu agi muito mal com você. Não queria ver que tinha razão. Razão em quê? Miranda não era quem eu pensava. Ela me enganava. E a Mayra sabia e nunca me disse nada. Hã? Te enganava? É. E com o meu próprio irmão. Ora, ora, ora. Até que enfim achei você. Bom dia, Sr. Durán. Quer falar comigo? Sim, sim. Sente-se, Abigail, por favor. Bem, você sabe que a minha esposa já está bem. Ela sempre foi muito independente e voltou a ser a mesma de antes. Por isso... Bom, nós... Nós agradecemos a você pelo tempo em que esteve cuidando dela. Mas no momento não vamos mais precisar dos seus serviços. Está me despedindo? Eu achei a Bruna muito deprimida, papai. É, eu também. Espero que as terapias com o Dr. Palacios e os cuidados do Sérgio ajudem a superar o problema. Vou visitá-la sempre que puder. Não se preocupe. Sel, filha, eu estive pensando... Talvez fosse melhor suspender o meu casamento com a Sonia. Não, papai. Continue com os seus planos. A Bruna vai sair dessa e vai ter que aceitar que você quer reconstruir a sua vida. O que houve? O que é isso? Com as notícias que eu trouxe, entro aqui quando eu bem entender. Obrigada. Está bem, Olga. Obrigada. Com licença. Não há dúvida de que não tenha um pingo de educação. Ai, meu amor. Hoje eu não venho falar com você, tá? Só com esse senhor. Pare de atormentar a minha família. Eu não venho atormentar ninguém. Só queria que soubesse a verdadeira vida da minha irmã Sonia. Do que está falando? É, pensei que se interessaria em conhecer... A coleção de amantes... Peraí, aqui tem muitas... Muitas fotos aqui. Que a minha irmã já teve. Não sabe quanto trabalho tive para encontrá-lo. Estive investigando onde você morava e, para minha sorte, alguém lembrou que você tinha uma amiga muito rica. Aurora Monteiro. O resto foi mais fácil. O que quer, Sandro? O que procura? É o dinheiro. O que mais? Esse dinheiro é meu. Eu ganhei com o meu trabalho. Não, princesa. Tornei você famosa. E eu paguei o preço. Te dei muitos anos da minha vida. Me usou. Me explorou. E não fiz mal. Transformei você em outra mulher. E é assim que me paga? Me metendo em confusão com o dono do cabaré? Me mandaram para o hospital. E ainda sinto dor no corpo. Quase me mataram por sua culpa. Eu lamento. Você não vai lamentar mais se não me der esse dinheiro, entendeu? Você tem que me dar esse dinheiro. Eu quero. Nos encontramos de novo, Sr. Fari. Não, não, não. Não, olhe bem, Sr. Nicolau. É, inclusive a minha irmã sempre teve bom gosto, né? Ou melhor, sempre foi atrás de homens ricos. Mas, lamentavelmente, eles nunca levaram a sério. Bom, ela sempre foi uma aventura, um brinquedo para eles. Aliás, o único que a levou a sério foi o senhor. Saia da minha sala. Não, 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 não. Não se irrite. Eu só vim abrir os seus olhos. Olha, aqui está em Roma, eu acho. Londres. A minha irmãzinha adora viajar. Já é o suficiente, Miranda. Saia. Eu só quis respaldar as minhas palavras com provas. Se não, iam pensar que estava difamando a minha irmã. O que é isso? Saia, Miranda. Não me obrigue a usar a força. É assim que o senhor me agradece, pelo favor? Estaria cometendo um grande erro, Sr. Nicolau, é sério. Olga, chame a segurança. Não, não, não. Não, não, relaxe. Não fale comigo nesse tom. Eu já vou. Sr. Nicolau, o que houve? Nada, não aconteceu nada. Olga, leva essa senhora até a portaria e faça de tudo para que não entre aqui. Calma, 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 papai, calma. Quer dizer que você está com esse idiota? Rafael me ofereceu sua amizade. E proteção. Por isso, não se aproxime da alma ou vai se arrepender. Eu quero que devolva o que é meu. Nada do que ela tem é seu. Não se meta com a alma. Não me conhece. Posso ser muito violento. Voltaremos a nos ver, Alminha. Eu garanto que vamos nos ver novamente. Alma. Sua ex-amante acabou de ir ao escritório com umas fotografias dela. Você sabia, não é? Conheci o passado dessa mulher e ficou calado. Não se importou quando a felicidade do meu pai estava em jogo. Quer me explicar isso? É verdade o que sua irmã disse. Esses homens foram seus amantes. Sim. Não é coisa de homem falar do passado de uma mulher. Se essa mulher queria se casar com o meu pai, acho que era necessário saber a verdade. O fato de Sônia ter vivido intensamente não faz dela uma mulher má. E eu acho que ela ama sinceramente o seu pai. Ela o enganou. Fez ele acreditar em coisas que não existem. Talvez não tivesse alternativa. E você, menos do que ninguém, não tem direito nenhum de julgá-la. A gente mente por muitas razões. E você é a rainha da faça, céu. Esconde seus sentimentos pelo Sérgio. Se cala diante da sua irmã e do seu pai. E ainda finge que somos um casal modelo. Como tem coragem de falar de Sônia? Eu faço isso para evitar mais sofrimentos. E não acha que para Sônia foi doloroso mentir? Você não entende que não quis arriscar o amor que sente pelo seu pai? Isso não vale nada para você? Me desculpe, mas... Se eu não disse nada... Foi porque essas coisas não se contam. E eu quero informar que a Abigail não trabalha mais conosco. Ocultei um passado doloroso para ser a mulher que você queria. Eu não te entendo. Você não pode entender que eu te amo. E foi o único homem com quem eu pensei em ser feliz e ter filhos. Sônia, você mentiu para mim. Mentir. Me perdoe. Eu não quero perder você, Nicolau. Você é o homem a quem eu amei de verdade. E o melhor. Não. 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 Brindo a secretária mais bonita e eficiente de todo o estado. Quem me dera, seu Eliseu. É verdade. Você ilumina meu dia. Me enche de energia. Me motiva. Sempre apanha minhas loucuras. Não são loucuras. É a vontade de fazer as coisas pelos outros. Se todos fossem como o senhor, esse país seria outra coisa. Não. Bem, deve ser porque não espero muito. Fazendo meu trabalho, eu me conformo. Não sabe como eu admiro. Vou confessar uma coisa, Raquel. Às vezes, quando estou em minha casa e Carlota me diz que não sirvo para nada, até critica minha maneira de comer, eu me lembro de você. Lembro de suas palavras de incentivo. E me desligo. Não escuto mais. Fico com a sua imagem, Raquel. Vai me deixar sem graça, seu Eliseu. Fique tranquila, Alma. Eu não vou permitir que esse sujeito faça nada. Ele sempre consegue o que quer. Descobri onde eu estava. Foi sorte. Isso é tudo. Nunca vou me livrar de Sandra. Nunca. Não vou sair daqui sem esse dinheiro. Não vou mesmo. Filho, o que você tem? Encontraram o cadáver daquele rapaz? O que estava com a céu no gaivota? Ainda não temos notícias dele. Se trata da Sônia. Sônia? O que aconteceu com ela? Não era a mulher que eu pensava, mamãe. Estava me enganando. Parece que seu namorado já veio, Tiffin. Por que, Miranda? Por que fez isso comigo? Porque é que se faz, é que se paga. Você se meteu na minha vida e eu me meti na sua. Estamos quites. Eu defendi o inocente. E eu, um bom homem. Ai, pobre Nicolau. Cair nas garras de uma mulher como você, não. Você sabe que eu amo. É muito tarde, maninha. Você não pode suportar a minha felicidade, não é? Ficou triste por eu ter conquistado o amor de um homem como Nicolau. Teve que destruir o nosso amor. Sempre fez isso. Te odeio, te odeio. Para com isso, Sônia. Para. Faz tempo que não como um sanduíche como esse. Está bem? Com essa companhia. E aí com isso. E aí E aí k